Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro Negro. Você que tá chegando aí, se inscreve no canal, aciona a notificação do sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Bem, vamos falar rápido aqui, trazer algumas notícias. Lembrando que hoje, às 22 horas, a gente tá falando na terça-feira, 22 horas, a gente fecha a lista do clube de membros. Então, quem entra até às 22, a gente faz a lista e faz o sorteio lá no grupo do Telegram, três mantos, todo dia 5, e também a gente tá fazendo aí um clube VIP, aonde o cara entra no clube VIP, a pessoa entra no clube VIP e a gente vai fazer um grupo especial pra galera do clube VIP. Além disso, depois dos três primeiros meses, você ganha um manto autografado, personalizado, e todo mês tem sorteio só também pra aquele clube VIP. Ou seja, vai ser menos pessoas, muito mais chances de ganhar todo mês alguma coisa, tá certo? Então, a gente vai tá aí também no comentário fixado com o link da máscara, lembrando que tem um manto novo sendo lançado aí, a gente tá com as informações pra passar pra vocês. Ó, essa é a máscara, tá? Vamos vencer mais essa, a máscara aí do Mengão, nas lojas oficiais, o link aí no comentário fixado. E lembre-se sempre de comprar, adquirir os seus produtos nas lojas oficiais online, só online, utilizando o cupom PAPA. Você tem 5% de desconto, tá utilizando o cupom PAPA. Bem, a gente tá com o novo manto aí, ó, aparecendo, olha que beleza. Esse é o novo manto jogo 2. Ele foi, e acabou que ele vazou, gente, pelo seguinte, a Adidas e o Flamengo separaram pra algumas pessoas, pra eles mandarem, alguns artistas e tudo mais. Só que ele foi adiado, por conta da pandemia, dificuldade na produção, demorou, tá, a se produzir o manto feminino e o manto infantil. Então, como foi adiado pro dia 14 o lançamento, já tinham mandado alguns mantos pra alguns artistas e receberam e começaram a postar. E aí vocês estão vendo aí o Dudu Nobre com o manto, outras pessoas postando já, mostrando o vídeo do manto. Então esse manto jogo 2, ele vai ter o seu lançamento no dia 14 de maio nas lojas oficiais, e você já tá vendo aí como é que ele é. Lembrando que essa semana a gente tá com o lançamento do manto de goleiro. Então, o manto de goleiro sendo lançado, no dia 14 o manto jogo 2, e só não lançou antes por causa do manto feminino, que ele vem na versão feminina também, e na versão infantil. E uma outra informação é que o manto autêntico também vai estar chegando logo na sequência, o manto autêntico, que é... Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, uma corridinha que abre... Pra mostrar pra vocês, ó, o manto autêntico é esse aqui, ó. Ele com o tecido que seria, que lá na Europa é usado pra jogo, que é furadinho e tal. Então, ele também vai lançar depois o manto autêntico, ele que é 100 reais, geralmente 100 reais mais caro, que o manto de 249,90, que é o manto normal, tá? Que é o que o time joga. O time aqui no Brasil, eles jogam com o manto normal, que é o... aquele... no caso, o Clima Cool, né? Esse aqui é o Authentic, tá certo? Bem, vamos falar da notícia aí que tá todo mundo querendo saber, essa situação aí do Gerson. Desde cedo eu vi que saiu no jornal, na Gazeta de Lua Esport, que o Borussia Dortmund estaria interessado. Então, a gente fez uma apuração, tá? Eles têm alguns jogadores no radar, o uruguaio Nicolas de la Cruz, do River Plate, e aí também eles estão buscando alguns jogadores aí no mercado sul-americano e, cara, o seguinte, a informação, o Gerson, vocês sabem, tem contrato com o Flamengo até 2023, até dezembro, dia 31 de 2023. Ele tá aí avaliado, avaliado em 11 milhões de euros, mas vale muito mais. Falaram que o Lincoln valia 17, quanto vale o Gerson? O Gerson vale mais, vale pelo menos uns 25 milhões de euros. O Flamengo, tá? Não quer e não vai negociar o Gerson agora, pelo menos por valores aí que ele considere baixos. É uma outra situação. Quem tá oferecendo o Gerson, e aí eu não vou dizer que eu tenho raiva dele, é amigo do Marcão, o Marcão também é parceiro, o pai do Gerson e tal, mas quem tá oferecendo e fazendo isso aí no mercado europeu é o pai do Neymar, o Neymar pai. ele tem os contatos nos clubes europeus e ele está apresentando o Gerson, o Vapo, nos clubes lá. E, queira ou não, essas notícias continuam chegando sobre clubes interessados e tudo mais. Então, de acordo com a publicação lá no no Gazeta Delo Esporte, além do Tottenham e do Nice, que a gente trouxe pra vocês, inclusive o pai do próprio Gerson, falando do interesse do Nice, agradecendo o diretor, mas que o projeto do Gerson é continuar aqui pra chegar na seleção brasileira. Eles não pensam em ir pra Europa, principalmente pra clubes como Nice, Tottenham, Borussia, por mais que... que são clubes que não tem assim, não almejam grande coisa na Champions League, tá? A verdade é essa. Então, eles não estão pensando nisso. A apuração que eu fiz é que eles não estão pensando nisso. E o pai do Neymar está apresentando ele, apresentando o jogador e, de acordo com as propostas que vão chegando, se interessa a sondagem e tal, ele vai apresentando. O Flamengo já deixou claro que o Gerson é um dos jogadores inegociáveis, vamos dizer assim, que seria que pra sair, teria que sair por uma barba. O Marcos Braz já deixou isso claro, que pra tirar o jogador do Flamengo vai ter que pagar caro, né? E aí, eu acho desnecessário esse tipo de matéria que eu estou vendo aqui na internet, falando que o Borussia entrou na briga pelo Gerson, né? Eu, sinceramente, acho que por mais que ele tenha passado lá pela Roma, Fiorentina e tal, ele não foi muito bem na Europa, está muito bem aqui. E o pessoal fica dizendo que tem briga, não tem briga nenhuma pelo Gerson. Ele está sendo oferecido, ele está sendo apresentado. E aí, surgem essas coisas. Ah, o time tal está de olho nele. Gente, seguinte, os caras gostaram? Gostaram, verdade. Gostaram. Borussia, gostou? Gostou. Tottenham, gostou? Unice, gostou? Gostou. O diretor falou até com o pai do Neymar, com o pai do Gerson. Já teve conversa de diretor dos clubes com o pai do Gerson. Gostou do jogador? Gostou. É interessante pra eles? É interessante. Mas não é interessante pro projeto do Gerson, não é interessante pro projeto do Flamengo, tá? Não tem. O Gerson, nesse momento, ele almeja seleção brasileira. Tá certo? Lembrando que o pai do próprio Gerson também tá entrando nesse ramo aí de agenciamento, tá fazendo algumas coisas diferentes. A gente, inclusive, tá pra marcar uma entrevista com o pai do Gerson, falar sobre a carreira do filho, falar sobre isso tudo. Mas essa é a informação que a gente tem. E eu vou falar uma outra coisa também pro Pérez, né? O presidente do Santos, ele querendo dizer que o Soteudo é melhor que o Gabigol. Vocês acreditam nisso? Que ele soltou essa? Que o Soteudo é melhor que o Gabigol? Ele falou que é um jogador muito cobiçado na Europa, muito bem cotado e cá entre nós. Hoje, o jogador que decide jogo no futebol sul-americano é o Soteudo. E o Gabigol, não. Na final, os dois foram... Você é um brincalhão, Pérez. Sempre provocando jogadores que saem do Santos. É impressionante. Pérez é um brincalhão. É um brincalhão. O Gabigol... Eu não enxergo outro que decida. Talvez o Gabigol, que tem feito muitos gols pelo Flamengo. Mas, realmente, o Soteudo faz uma diferença muito grande. Tanto que todo mundo viu o que aconteceu no último jogo do Brasileirão. Alguns jogadores do time adversário do Flamengo se esconderam. O que apareceu foi o Soteudo e outros jogadores do Santos. Cara, você não entendeu que o Flamengo estava indo para o Mundial. Os jogadores com medo de se machucarem. O time segurando, fazendo um jogo treino contra o Santos. Quando foi para valer mesmo. Quem que decidiu quando foi para valer que o Flamengo foi campeão ganhando de vocês. Inclusive, abriu o caminho para o título. 1x0, aquele golaço do Gabigol, inclusive, em cima do Gustavo Henrique, que hoje está no Flamengo. Você é um brincalhão, cara. Você é um brincalhão. Acho que você gosta de mídia. É impressionante, cara. Como é que você quer lembrar de um 4x0 que o Flamengo estava ali treinando e era o último jogo do campeonato com as malas prontas para ir jogar com o Mundial. Ganhou do Al-Rilau e fez uma partidaça contra o Liverpool. Você acha mesmo que se perdesse 4x0 para o Santos, de verdade, na real, ia perder de 1x0 na prorrogação para o Liverpool? Ou ia tomar um porradão? Brincadeira, né? Galera, só antes de a gente continuar, avisar do Flamenguinhos aí. A gente está com um boné novinho aqui para sortear para vocês assim que eles chegarem a 100 mil inscritos. Então, ajude o Flamenguinhos a chegar a 100 mil inscritos. É muito importante vocês ajudarem o canal infantil do Flamengo. Tivemos aí... para a gente encerrar com o assunto um pouco mais triste. Só uma passadinha rápida. O Bruno Henrique, o Rodrigo Caio, o Ilharão, o Gerson, o Juan, o Diego Alves, o Diego Ribas, todos lamentando a passagem aí do Jorginho, nosso massagista. E a gente... a gente de verdade fica muito triste, fala mais uma vez sobre isso e eu gostaria também de registrar aqui que até o momento o Flamengo não divulgou o resultado dos exames, dos testes. Eu acho que não quer dizer que seja alguma coisa ruim, que algum jogador esteja realmente com... diagnosticado positivo, mas o Flamengo está mantendo aí o sigilo. Acho que eles esperam o resultado de amanhã que primeiro tem o de nariz, depois tem o resultado que é o... depois tem o resultado que é o... o de sangue, né? E a gente teve a postagem aí do Marcos Braz, né? Olha aí. No tempo certo. Marcos Braz dando a entender que ele é a favor que as coisas aconteçam no tempo certo, ou seja, que a gente não quer antecipar nada, mas que a situação já com oito casos confirmados ontem, hoje ainda, esses testes saindo, a gente não sabe o resultado, mas ele aí de tarde dando essa situação aí impressionante de... no tempo certo. Eu também concordo, acho que as coisas têm que acontecer no tempo certo. Então é isso, galera. Partiu lá pra live do Deco SRN, tá rolando uma live muito maneira lá. Vamos lá, já chega lá falando Vim pelo Papa. Vambora, tamo junto. Saudações, Jumbo Negra, isso aqui é Flamengo. Valeu!